Música É nóis, Brioza, vamos subir, buscar o acesso lá, é tudo nóis Boa rapaziada, buscando esse acesso aí, é nóis, tamo junto Tamo junto, Brioza, é nóis Confiança, esse era o sentimento dos jogadores da portuguesa antes de encarar as quase 6 horas de viagem Antes de chegar a Barretos, a equipe vai se hospedar em Bebedouro O centroavante Stanley, que marcou os dois gols na vitória diante do Atibaia, era só otimismo Sabemos que vai ser um jogo difícil, como foi até agora todos os jogos, nada foi fácil Independente do que vá concelar, confio na minha equipe, tenho certeza que vamos fazer o melhor e sair de lá com a vitória e o acesso Música Música